Foi com um simples olhar Com o teu olhar de sereia Com a ponta do meu dedo Desenhei teu rosto na areia Com o teu olhar sorrindo Ficaste tão parecida Foi o desenho mais lindo Que fiz em toda a minha vida Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Os anos vão passando E só para recordar Passo por lá de vez em quando E não te consigo encontrar Procuro o lindo desenho Que partiu nas ondas do mar E quando volto da água Volto triste a chorar Fico tão só recordando Tua bela imagem na areia E aí fico pensando Serás tu uma sereia Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Ai, moreninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha, vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Moreninha, moreninha, outro alguém não posso amar Apesar de não seres minha, vives no meu coração Apesar de não seres minha, vives no meu coração Apesar de não seres minha, vives no meu coração